Oi, Cláudia! Boa tarde, eu sou o biólogo Diego Sanches e hoje eu estou aqui no Zoológico de São Paulo, especificamente num recinto que eu quero abordar um tema, na verdade, né? A gente costuma vir, parar na frente do animal e falar um pouco sobre o bicho, mas eu vou falar de um problema um pouquinho mais delicado, que é o tráfico de animal silvestre. Nós estamos aqui de frente para um dos animais mais traficados, que é o tigre d'água. É um animal que não é brasileiro, ocorre na América do Sul, mas não é brasileiro. Ele, quando o filhote é pequenininho e bem colorido, as pessoas acabam acreditando que ele vai ficar colorido para o resto da vida, mas ele cresce, podendo chegar a 35, 40, até 60 centímetros de carapaça, fica com uma cor mais escura, perdendo aquela sua beleza de filhote, e as pessoas acabam soltando nos parques, em praças, em locais onde não é para ser solto. A reintrodução, quando você tira um animal que não é da nossa floresta e coloca na nossa floresta, que é a reintrodução de um animal exótico, ele acaba acarretando na vida dos animais que vivem naquele lugar, como, por exemplo, os peixes. Esses cágados, que são as tartarugas de água, eles são carnívoros, podendo se alimentar de muitos peixes, de pequenos invertebrados. Com isso, eles acabam com os peixes daquele lago ou daquele parque que você acabou soltando. A gente tem aqui também o jacaré do papo amarelo, que infelizmente sofreu muito, não só pela destruição da Mata Atlântica, que a gente já comentou, que sobrou apenas 10% da sua área original, mas também pela sua pele. O couro do jacaré, infelizmente, ainda é utilizado para fazer bolsa, sapato, cinto, jaqueta, o que na verdade eu sinto é muito, né, Claudete? Uma sacanagem fazer isso com um animal tão belo. E para finalizar, o jabuti. Esse é um jabuti piranga. Também é um animal vítima do tráfico. Por quê? As pessoas acreditam que o jabuti cura pneumonia. Claro, você acredita que as pessoas colocam jabuti debaixo da cama da pessoa que tem pneumonia, acreditando que ele vai curar a sua doença? Se a gente sabe que esse animal depende do sol para viver, pois eles são répteis e precisam do sol para se aquecer, ao colocar um animal desse debaixo de uma cama em um lugar escuro e úmido, você provavelmente está matando o jabuti. Esses animais são carregados, às vezes, dentro de cano, dentro de caixa, dezenas de animais empurrados no sol. Por esse motivo, eles acabam morrendo. E é uma triste realidade do nosso Brasil e da fauna do mundo todo. Um dos maiores animais da África, podendo passar de 3 toneladas. É, quase 3.500 quilos. A gente está falando do rinoceronte branco, mas de branco ele não tem nada. A gente tem cinco espécies de rinoceronte e o zoológico de São Paulo tem o rinoceronte branco do sul, que ainda existem em alguns animais de vida livre. Porém, a gente sabe que o rinoceronte branco do norte já entrou praticamente em extinção. O único macho vivo morreu no ano passado, sobrando apenas três fêmeas. Esse rinoceronte, o sudão, foi tratado como uma preciosidade. Foi retirado o sêmen desse animal, para a gente garantir que esse animal não vai entrar em extinção. Afinal de contas, só sobraram três fêmeas para contar a história. O rinoceronte branco do zoológico tem um nome especial. É o casal Adão e Eva. Porém, infelizmente, por conta do seu chifre, que não é chifre, bem chifre, é chamado de corno. É uma espécie de um pelo modificado. Ele é utilizado na medicina oriental asiática, como afrodisíaco, e para curar algumas doenças, levando esse animal, infelizmente, à morte. Assim como o marfim dos elefantes são cortados, os cornos dos rinocerontes também. Existem até projetos na África que cortam esses cornos de propósito, para evitar que esses animais sejam caçados. Afinal de contas, o caçador mata um animal desse, apenas para retirar esse seu chifre, que a gente chama, na verdade, de corno. Infelizmente, o animal que vem sofrendo a sua caça, e pela destruição do seu habitat natural, a gente dificilmente encontra um animal desse, belíssimo, em vida livre. Em alguns poucos lugares da África, ainda é possível. Mas se a gente continuar com esse desmatamento, e com essa exploração do seu chifre, ou do seu corno, possivelmente, esse animal entrará em extinção em pouco tempo. Cláudio, nosso animal de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho